Guia do Pesquisador Iniciante. Esse é o nome do novo livro publicado pelo professor Renato Falcão Dantas, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, no campus de Limeira. O professor é nosso convidado dessa edição do Direto na Fonte e a gente vai conversar um pouco sobre os conteúdos que os leitores podem encontrar nesse livro, para quem que ele pode ser importante e também como que essa obra pode contribuir para a valorização da ciência que é tão importante hoje em dia. Professor Renato, muito obrigado por participar aqui com a gente do Direto na Fonte. Muito obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui para falar do livro com vocês. Professor, antes até da gente gravar nas conversas que a gente teve de produção desse Direto na Fonte, você comentou com a equipe da TV Unicamp que esse livro surgiu até pensado para um público mais especializado, para jovens pesquisadores, mas depois você percebeu que ele pode servir, pode ser importante até para um público mais amplo, né? Queria que você começasse então contando um pouquinho da história desse livro, como é que ele surgiu, como é que você identificou a necessidade de escrever esse livro? O livro, ele surgiu de uma demanda nas aulas de pós-graduação que eu ministro. Eu percebi, Felipe, que os alunos ingressantes na pós-graduação, apesar de eles terem um grande conhecimento específico nas suas áreas, eles possuem um grande desconhecimento do mundo científico. Então, eles ficavam surpresos, aula após aulas, com as particularidades do mundo científico. Então, eu percebi que esses alunos, eles só têm aquele pleno conhecimento do mundo científico no final da sua formação, né? Lá para o final do doutorado. Aí eu pensei, por que não adiantar esse conhecimento para dar, de certa forma, uma vantagem a esses alunos para que eles possam se adaptar melhor ao mundo científico e serem mais produtivos? E aí, eu fui surpreendido, porque ao escrever o livro com uma linguagem tão simples, eu acabo explicando todas as questões científicas, desde como se tem uma ideia, como a gente valida uma hipótese, o que é uma publicação científica, por que uma publicação científica tem credibilidade, né? O que é uma revista científica. Então, o livro ficou, acabou ficando interessante também para as pessoas de fora do mundo científico. Ele acabou ficando uma obra interessante para a sociedade em geral aprender um pouco sobre ciência. E aí, eu tive uma recepção, a recepção foi muito boa, muitas pessoas me agradeceram pelo livro, comentaram que aprenderam, que conseguem ler, e aí eu fiquei muito feliz com a obra. É interessante que o professor mostrou para a gente esse livro, e ele mostra realmente esse passo a passo, né, não só de como se pensa uma pesquisa científica, os elementos, mas também explica ali toda a estrutura de uma pós-graduação, de universidades, institutos de pesquisa, né? Conta para a gente, o que que o leitor desse livro, ele pode encontrar, tanto pesquisadores iniciantes, que está até no nome do livro, né, guia do pesquisador iniciante, mas também ao público em geral. O que que dá para aprender com esse livro? O livro trata, basicamente, de todas as questões enfrentadas no meio acadêmico, né? Eu dei uma grande ênfase no início da carreira do pesquisador. Uma das coisas interessantes é o estilo de vida. Como vive um pesquisador? O que é essa bolsa de pesquisa, tanto falada, né? Por que ela é importante na vida do pesquisador? Por que é importante que a sociedade financia essas bolsas? O pesquisador, ele vive praticamente quase toda a sua carreira com bolsa de pesquisa. Por que elas são necessárias? Então, os pesquisadores, quando leem o livro, eles já sabem o que vão enfrentar. O que é a relação orientador-orientando? Que é uma das grandes dificuldades no início da carreira do pesquisador. Por que é importante a publicação científica? Por que é importante você fazer, fazer com ética e depois mostrar para a sociedade, devolver todo aquele investimento que foi dado em sua obra? E aí, vai formando aquela ideia de desenvolvimento da sociedade. Por que, Felipe? Ao ler o livro, rapidamente o leitor percebe que a ciência, ela não é uma opinião. A ciência, ela faz parte do desenvolvimento, do próprio desenvolvimento da sociedade. A sociedade, ela se desenvolve sócio e economicamente através da ciência. E aí, eu faço um link com o financiamento. Qual é o retorno? Por que é importante você defender o financiamento da pesquisa? Qual é o retorno que você tem? Qual é a importância da sociedade formar os jovens para que eles possam produzir no futuro? Então, eu tento abordar todos esses temas com a linguagem bem simples, que aí os jovens pesquisadores e até quem esteja interessado em pesquisa possa entender. E isso acaba, de certa forma, sendo muito positivo, porque você começa a perceber por que um cientista tem credibilidade. O que é que está por trás do cientista? O que é que está por trás de uma declaração sobre ciência? E aí, eu acredito que essa contribuição desse livro foi bem significante nesse ponto. Inclusive, falando sobre essa questão da credibilidade da ciência e do cientista, hoje em dia a gente vive um cenário que é, existe uma dualidade, né? A gente vem de um período muito negativo do ponto de vista de descrédito, muitas vezes, da ciência e dos cientistas por parte da sociedade, por alguns grupos específicos da nossa sociedade, que questionam a validade de instituições de pesquisa, universidades públicas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o cenário da pandemia que as universidades públicas, os institutos públicos que produzem ciência mostram aí a importância, né? De se investir na ciência e de se acreditar na credibilidade da ciência e do cientista. Eu queria perguntar para o senhor, professor, o senhor acredita que tornar também esse, a forma, tornar mais conhecida a forma como a ciência se organiza, a ciência é produzida, entre esse público geral, também ajuda nessa valorização da ciência? As pessoas podem se tornar mais conscientes da importância da ciência? Com certeza. Como você já citou, a pandemia, dentre todos os aspectos negativos, um aspecto positivo foi a liderança da ciência no seu combate. E aí a sociedade pode perceber uma parte da importância da ciência. Então, na universidade, no centro de pesquisas, logo percebemos outra necessidade, que é não só comunicar para cientistas, mas nos comunicarmos com a sociedade. Então, nós temos que produzir textos para que a sociedade entenda com a linguagem simples, que eles entendam os benefícios produzidos nas universidades de centro de pesquisa. Mas, esse livro traz uma coisa a mais, que é que a sociedade entenda como a ciência é feita. Porque eu tenho certeza, Felipe, que se as pessoas entenderem o método científico, o rigor do método científico, eles não vão duvidar. Então, a minha pequena contribuição é explicar às pessoas por que, o que é um doutor, qual é a formação que um doutor teve, como é que ele consegue publicar um artigo, o que significa um artigo, o que é o consenso científico. Porque, por incrível que pareça, o cientista também erra. Então, explicando isso para as pessoas, as pessoas conseguem formar a própria opinião. Então, elas vão deixar de acreditar em fake news. A gente vai contribuir muito para a sociedade com esse tipo de divulgação, Felipe. Eu estou muito feliz. Com certeza, professor. E, para a gente terminar, para quem tiver, então, interesse e curiosidade de conhecer aí seu livro, onde que ele está disponível? Como é que o pessoal pode ter acesso a ele? O livro, o Guia do Pesquisador Iniciante, ele está disponível em versão e-book e também em um livro em formato físico, né? No site guiadopesquisadoriniciantes.com.br, o leitor, ele é direcionado para livrarias, onde ele pode adquirir esse material. Tá certo, professor. Vamos aí torcer para que muitas pessoas aí venham a se interessar pela obra e também conheçam um pouco mais sobre o universo científico e como que ele funciona para também contribuir com essa valorização da ciência que é tão necessária hoje em dia, né? Professor Renato, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Direto na Fonte. Obrigado, Felipe. Foi um prazer estar aqui com você. Inscreva-se, então, no canal da TV Unicamp e acompanhe as nossas redes sociais. Até mais! Inscreva-se, então, no canal da TV Unicamp e acompanhe as nossas redes sociais. Obrigado.